Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store E aí pessoal, mais um vídeo aqui de regras no canal 3DUS Quem está falando aqui é o Edu Pomper E hoje a gente vai falar aqui do Heaven and Ale É um jogo aí que não saiu no Brasil Não está anunciado por ninguém, até onde eu sei também Mas esse ano aí ele concorreu ao melhor jogo do ano de regras pesadas Eu não lembro o nome do jogo que venceu, é um nome bem complicado Mas ele foi um dos três indicados e não levou o prêmio Mas estava ali entre os indicados que já é uma grande coisa Então o tema do jogo é o seguinte Nós vamos aprimorar, construir um monastério cervejeiro Então nós somos monges, estamos construindo o nosso monastério cervejeiro E o objetivo é conseguir fazer a matéria-prima ser a melhor possível Para lá no fim nós temos a melhor cerveja para poder vender e ganhar mais pontos Certo? Então é o seguinte, já fiz o setup inicial aqui e vou explicar para vocês Eu fiz o setup para quatro jogadores O que muda de quatro para três ou dois jogadores é a quantidade de recursos e rodadas As rodadas são marcadas aqui, essas pecinhas aqui são as pecinhas de monge Então na primeira rodada eu peguei as quatro primeiras e coloquei as quatro peças de monge Nesses quatro espaços aqui, que são os espaços para monge Em seguida, o que eu fiz? Eu peguei esses disquinhos rosas, que são os discos de ação que eu vou explicar depois Coloquei um em cada espaço rosa Certo? Está aqui e está aqui Muito bem E também peguei e distribuí as fichinhas de matéria-prima com o número um Então aleatoriamente também, fui colocando, depois desvirei A gente vai usar primeiro as de número um, depois as de número dois Sempre que acaba uma rodada a gente vai repondo mais, nunca retirando Então vai ficando um tabuleiro o que tiver E além disso existem esses outros dois estágios aqui Que é para conquistar esses barris Que eu vou explicar depois o que acontece ali quando tu para Mas basicamente são, vamos dizer assim, objetivos que tu vai cumprindo E aí existem dois barris de cada, um grande e um pequeno O grande vale quatro pontos no final do jogo E o pequeno vale dois pontos Mas eu vou explicar ali melhor depois Então distribuí tudo aqui no tabuleiro, bem simples Fiz uma reserva dessas fichas aqui que eu vou explicar depois ali Reserva de dinheiro, um, cinco e dez E as outras reservas, tá? O que mais? Além disso, cada jogador vai receber o seu tabuleiro individual Então que é esse tabuleirinho aqui A gente recebe também uma ficha de mestre cervejeiro Esse brewmaster aqui, coloca nessa posição E as fichas de recurso, tá? Essa primeira aqui do malte Essa segunda aqui da água começa aqui Essa aqui é a do lúpulo, começa no verde E essa aqui do fermento começa no branco E aqui a madeira começando em um Além disso, cada um sai com vinte e cinco do catos E ainda recebe um kitzinho de cinco cartas, tá? Bônus Essas cinco cartas, cada jogador tem o mesmo kit, tá? São cinco cartas que depois eu vou explicar como é que a gente usa e os bônus delas E elas também podem ser trocadas por dinheiro a qualquer momento, tá? Muito bem Pra iniciar a partida Se sorteia lá da maneira que se quiser o primeiro jogador E o primeiro jogador vai colocar o quê? O seu meepozinho aqui na posição de primeiro jogador E aí em sentido horário ou anti-horário, tanto faz, né? Cada um vai escolher aonde quer botar o seu meepoz Onde cada um desses espaços dá um bônus, ó Se o pretinho botar o dele aqui, por exemplo Se ele for o próximo depois do primeiro jogador Imediatamente o mestre cervejeiro do pretinho, né? Vai adiantar um aqui, ó É o que tá aqui, é umzinho no mestre cervejeiro Mestre cervejeiro, né? Se o vermelho botar aqui Imediatamente ele ganha duas moedas da reserva E esse outro aqui, imediatamente Tu escolhe um dos teus recursos pra adiantar dois Porque a pontuação do jogo no final tem tudo a ver Com o teu mestre cervejeiro e teus recursos Onde é que eles andam Que eu vou explicar depois, tá? Muito bem Como é que se dá a rodada agora? O que que acontece? O primeiro jogador, ele vai escolher aonde parar Ele não precisa parar no primeiro espaço Ele pode, por exemplo, tá aqui e ele quer parar primeiro aqui, ó Ele pode Ah, ele quer ir direto pra cá Ele pode A desvantagem é que ele vai ter menos ações pra fazer naquela rodada Mas é possível fazer Então o que acontece? Ele vai parar num espaço Pode estar ocupado Outro jogador pode vir pra cá depois Desde que exista uma ação pra fazer Na primeira rodada não vai acontecer isso Por quê? Porque você tem apenas um elemento em cada lugar pra parar Então, isso não vai acontecer Mas nas próximas rodadas pode ter mais de um meeple pra fazer a ação Desde que seja possível fazer a ação ali Muito bem Existem quatro tipos de lugares pra parar Os de matéria-prima Os de monge Os de ação E também os de bônus Tá? O que que acontece na matéria-prima? Na matéria-prima é o seguinte Quando tu parar aqui Tu vai comprar uma das matérias-primas Ou duas Se tiver mais de uma nas rodadas seguintes Tu pode comprar quantas quiser Então, se o azul parar aqui Ele escolher o quê? Essa matéria-prima aqui E agora ele vai ter que colocar No tabuleiro individual dele Como é que funciona isso? Essa matéria-prima aqui tem um 4 O que que é? É o custo inicial dela Aí depende de onde ele vai alocar Se na parte ensolarada Ou na parte sombreada O que que acontece? Se tu bota na parte Sombreada Tu tem que pagar exatamente o preço dela Então, se ele botou aqui Ele vai pagar 4 Vai dar 5 Pegar um de troco E vai pagar 4 Tá? Se tu botar na parte ensolarada Tu tem que pagar o dobro Então, se eu quiser colocar em qualquer parte Ao invés de pagar 4 Eu vou pagar 8 Então, sei lá Vou dar 10 E pegar 2 de troco Muito bem E tu vai colocando Teus tiles Aqui O que que vai acontecer Em certo momento? Em certo momento Eu vou pegar aqui Alatoriamente Para dar um exemplo Tu vai fechar em volta Tu vai fechar em volta De um desses Como dizer assim Cercados que tem aqui Tu vai fechar toda a volta dele Por exemplo Quando tu encaixou aqui Encaixou esse aqui Pum Fechou O que que acontece nesse momento? Nesse momento É o momento em que tu vai poder Acionar esses tiles Tá? Então, o que que acontece? Tu vai somar a pontuação Dos tiles que tem aqui Por exemplo 4 mais 1 5 mais 3 8 10 13 E aí tu vai olhar aqui O 13 Te dá o direito É o seguinte A pegar uma ficha Que tem o número 2 E ainda adiantar O teu mestre cervejeiro em 1 Então, imediatamente O azul ia adiantar O mestre cervejeiro dele aqui E depois Ele ia pegar Uma dessas fichinhas aqui Com o 2 O que que essa fichinha permite? Não sei se vai dar Para vocês verem bem aí Mas ela permite Que vocês façam o seguinte Ela tem um 2 E setinhas Opostas Então, tu vai botar aqui E tu vai acionar Dois desses tiles opostos Ou esses dois Ou esses dois E ou esses dois Esse exemplo é bom Porque tu pega Tanto parte ensolarada Como parte sombreada Vamos dizer que eu escolhi Acionar esse e esse Tá? O que que acontece? Quando tu aciona um tile Que está na parte ensolarada Isso vai adiantar O teu recurso Então, eu estou acionando aqui Um tile De malte Certo? Ou cevada Na verdade Porque não está malteada ainda Mas eu acho que é de malte Tá? De malte Que tem 4 Como ele está na parte ensolarada Tu vai pegar o teu O teu recurso de malte E vai andar 4 na trilha 1, 2, 3, 4 Ok? E o tile acionado na parte Com sombra Vai te dar dinheiro Então, se tu acionar Esse tile aqui Tu como eu acionei esse Eu ganho 2 Então, tu vai lá na recurso E pega 2 de dinheiro Pra ti Tá? Então, ensolarada Adianta os recursos E Escura te dá Dinheiro Tá? Muito bem O outro espaço Que nós temos É o monge Existem 4 espaços de monge Cada um com número O que é aquele número É o custo do monge Então, por exemplo Se alguém parar aqui Se o azul Depois que todo mundo Jogou parar aqui Ele pode comprar Esse monge aqui Tá? E o monge é a mesma coisa Se tu botar na parte Escura Tu paga o custo dele Né? Que é Desculpa Que é 4, né? E aqui tu paga O dobro Que é 8 Repara que Esse aqui já é 3 Esse outro aqui é 2 E esse outro aqui É 1 Tá? O que que acontece Quanto aciona O monge Por exemplo Vamos dizer Que ao invés De eu ter acionado Aqueles dois Eu tinha um monge Aqui Bom Aí eu tenho que cuidar A pontuação Tá? Não sei se eu ficaria Na mesma Bom Vamos dizer Que Deixa eu ver Quanto é que tem aqui 5, 8, 10, 11 Tá? Deixa eu trocar Uma peça aqui Só pra ficar Ainda no mesmo 12 Tá? Então O que que acontece De novo Eu vou acionar 2 Eu vou acionar Esse aqui O monge O que que o monge faz Quando ele é acionado Ele aciona Todos os tiles Adjacentes a ele Então Aqui ele só tem 2 Né? Então Eu usei esse aqui Normalmente Aí o monge Eu acionei Ele vai acionar Esse aqui O que que isso aqui vai me dar? Tá no ensolarado Eu ando 2 na água E ainda ganho 3 de dinheiro Porque eu aciono aqui Obviamente Se ele tiver em um lugar Que tenham mais tiles Adjacentes Ele também aciona Esses tiles aqui Né? Se eu pegar Esse monge aqui E tiver esses tiles Ele vai adicionar Esse, esse e esse Né? Se tiver outro aqui Também aciona Então tu vai fazendo Congos aqui Pode acontecer De ter Acontecer algo assim Ó Tu tem um outro monge Adjacente ao monge Tu acionou esse monge Né? Eu escolhi esse e esse Quando um monge Aciona outro monge Esse aqui não vai acionar Também os em volta O que vai acontecer? Quando um monge Aciona outro Tu anda com o teu Mestre cervejeiro Uma casinha Tá? Então quando acontecer Disso Ter um monge Acionando o outro Tu simplesmente Anda a tua casinha Uma vez Certo? Então essas aqui São as alocações No tabuleiro Tu pode colocar Tanto matéria-prima E monge Aqui pagando Custo normal Aqui dobrado E cada um aqui Tirando dinheiro E aqui te dando O recurso Melhorando o teu recurso Muito bem Outra opção Que tu tem de parada É parar nos discos O que esses discos te dão? Quando tu pega esse disco Tu vai poder alocar ele Em qualquer um Certo? Desses espaços aqui Tá? O que isso te permite? Isso te permite Acionar Todos os tiles Por exemplo Se eu botar um disco aqui Eu escolho um número E aciono Todos os meus tiles Daquele número Por exemplo Se eu escolher o dois Eu vou acionar Nesse momento Só esses dois Mas se eu tiver Outros dois Ou escolher quatro Tiver um monte de quatro No tabuleiro Eu aciono todos eles Do número que eu escolhi E fazendo a ação Parte Com sombra E parte com som Aqui tu aciona Todas as tuas madeiras Aqui tu aciona Todos os teus tiles De fermento Aqui todos de lúpulo Aqui todos de água Aqui todos de malte E aqui tu aciona Todos esses mongezinhos Ou esses Ou esses E esses outros aqui Uma coisa que tem que cuidar É que os tiles Tem lugares pra botar Esse aqui é o A Tu só pode colocar ele Nesse espaço aqui Tá? Nesses dois espaços aqui O tile B Tu pode colocar Só na parte dos monges E o tile C Desculpa Esse O A Tu só pode botar Nesse X aqui O tile C Que tu pode botar Em qualquer um Desses cinco recursos Aqui E o B Nos monges E tem lugar Que tem A, B, C Aí tu pode botar Esse tile Esse disquinho Desculpa Em qualquer lugar Aqui, aqui e aqui Tu pode colocar Em qualquer lugar Os três primeiros Tem que ser naquele ali Tá? Muito bem O que que acontece Pessoal Se acontecer Por exemplo De tu completar Tá vendo que eles estão em pares Se tu completar um par Assim, botei esses dois discos Imediatamente Tu pode usar Uma das cartas bônus O que tu vai fazer Tu vai pegar a carta Tu vai escolher qual que tu quer E vai colocar aqui Colocou ali a carta Bônus E tu faz a ação dela Tá? Além disso Essas cartas A qualquer momento Tu pode descartar do jogo E tu não vai poder usar Futuramente Pra ganhar três moedas Uma ação meio desesperada Mas às vezes No início do jogo É necessário O que que faz cada carta? Essa daqui É bem claro Tu vai andar com cinco Com teu mestre cervejeiro Aqui no teu tabuleiro Essa aqui Cada barril Que tu conquistar Depois Vai valer um ponto a mais Não importa se é grande Ou pequeno Essa daqui É o seguinte Tu vai escolher uma cor Aí tu vai contar Quantos tiles Tu tem daquela cor E vai andar Com esse recurso Quantidade de tiles Por exemplo Aqui escolhi o marrom Tenho dois marrom Então tu vai andar Com dois na madeira Né? Nesse caso ainda Tem pouca coisa Esse aqui Tu vai fazer o seguinte Tu vai contar Quantos discos Tu tem Por exemplo Aqui eu tenho Só dois E tu vai andar Com teu recurso Mais atrás Essa quantidade Então se eu tenho Dois discos Eu vou andar Só dois Quando tá empatado Que é esse caso Tu escolhe Qual tu quer andar Eu quero andar O lúpulo Duas Tá? Essa aqui Tu ganha Doze Ducatos Dinheiros Do banco E são essas aí As cinco Todo mundo tem Um kitzinho Desse igual Muito bem Foi a parte Dos monges Foi a parte Dos discos O último espaço Que tu pode parar É o de bônus O que que acontece? Quando tu parar Nesse espaço de bônus Tu pode reclamar Pra ti Todos os bônus Tu já tenha cumprido Tá? E aí aqui né Tem uma quantidade grande São doze bônus possíveis Onde? Se tu foi o primeiro Ao parar Obviamente tu vai pegar Esse barril grande Vamos dizer Esse aqui é quando Tu tiver usado Três das cartas bônus Já usei três cartas bônus Pessoal Parei aqui Vou reclamar isso O que que ele vai me dar No fim do jogo? Quatro pontinhos Tu separa pra ti Isso aqui Se tu parar aqui de novo Tu não pode mais pegar o pequeno Vai ser outro jogador Que parar aqui O próximo né Vai pegar esse aqui E vai valer só dois daí Tá? Obviamente se tu parar Tu não tiver mais barril Daquele lado Tu não pode pegar né O outro jogador Já pegou antes E aí cada barril Faz uma coisa diferente tá? Esse aqui É usar três cartas Esse aqui É tapar os quinze espaços Com sombra Esse aqui Os quinze com sol Esse aqui É ter seis tiles Com o número um Esse aqui É ter seis tiles Com o número cinco Esse aqui É ter Desses três Diferentes Que né Que Como eu falei ali pra vocês Eu escolhi o de dois Por causa da pontuação Mas tu tem um Que aciona dois Tu tem um Que aciona três De acordo com as setinhas E tu tem um Que aciona quatro A tua escolha E tu tem um Que não aciona nenhum Mas tu anda seis Com o mestre cervejeiro Também Certo? Muito bem Aqui é se tu tiver Quatro diferentes desses Esse aqui É se todos os teus Marcadores de recursos Já tiverem alcançado Essa parte marrom aqui Esse aqui É se algum Dos teus marcadores Já chegou no vinte Esse aqui É se teu mestre cervejeiro Já chegou na parte marrom Também Esse aqui É se tu já usou Todos esses disquinhos Nos quatro monges E esse daqui É também Se tu já usou Todos os disquinhos Nos recursos Ali nos cinco recursos Tá? Muito bem Essas são as ações Do tabuleiro O que vai acontecer? Nós vamos andando Fazendo as ações Até aí todo mundo Tá andando aqui Fazendo ação Pegando os Tails Daí o cara vai lá Pagou cinco Botou lá nele Esse aqui pegou água Esse aqui pegou o malte Botou Pagou e botou no Tabuleiro dele Vai acontecendo O que que acontece? Vamos dizer que o jogador azul Ele já quer ir direto lá Já acabou a rodada dele Ele quer esperar a próxima rodada O primeiro jogador Chegar aqui Ele vai escolher onde quer Daí por exemplo Ah eu quero aqui Então automaticamente O azul pega Dois dinheiro Conforme os jogadores Vão chegando O que que acontece? Eles vão escolhendo posição Ah esse aqui Eu vou aqui Vou andar um com o meu mestre cervejeiro O preto pode escolher o primeiro Ou andar com dois recursos O último jogador não tem escolha Se o primeiro lugar tiver vazio Ele vai pegar ali Normalmente é o que sopra Porque o pessoal quer sempre pegar Esses bônus aqui Feito isso Acabou a rodada O que que vai se fazer? Vai se pegar essa pilinha aqui Onde tem os monges E vai se colocar um monge Em cima de cada espaço Repara que pode acontecer isso Ficar mais de um tile Ali Também vai se pegar Esses tiles E vai botar um em cada espaço De matéria prima Aqui que tem em todo o tabuleiro Preenchendo todo o tabuleiro A mesma coisa Opa Esse monge não é aqui A mesma coisa com os discos Tu vai botar Um disco Em cada espaço Repara que pode ter mais de um E é isso Depois que tu preencheu tudo Pronto Começa a segunda rodada E assim vai O jogo Em quatro jogadores Tem seis rodadas Dependendo de quantos jogadores Tiver Diminui rodadas Eu sei que com dois São três E três Eu acho que são cinco rodadas Se eu não estou me enganado Mas isso aí é só olhar No manual Na hora que for fazer o setup E o jogo vai andando assim Tu vai fazendo teus combos aqui Vai andando teus Os teus itens ali Muito bem Vamos agora aqui Para a pontuação final Muito bem Como é que funciona A pontuação final do jogo O que vale ponto aqui Cada barril O jogador vai contar Quantos pontos tem Por exemplo Esse aqui teria só oito pontos E o que vai acontecer É o seguinte Tu vai olhar Onde é que parou O teu mestre cervejeiro No caso O mestre cervejeiro do azul Parou aqui Na posição O que está escrito aqui Essa posição está Três para um E vezes quatro O que é esse três para um Tu tem que andar Cada recurso Três para trás Para adiantar Um recurso teu Um para frente Porque tu tem que deixar Teus recursos Os mais próximos possíveis Então por exemplo O que você vai fazer Um, dois, três Andei três Eu posso andar O marrom para frente Posso fazer de novo Um, dois, três Ando o marrom para frente Agora eu vou andar aqui Um, dois, três E ando o marrom para frente Um, dois, três E ando o branco para frente Um, dois, três E ando o branco para frente Aí eu tenho que começar A ver se vale a pena O que eu posso fazer aqui Um, dois, três E andar o marrom para frente E eu acho que aí Já não vale mais a pena Porque se eu andar Um, dois, três Eu vou aqui e vou andar Então é isso Repara que dependendo De onde está o mestre cervejeiro Tua troca é melhor Aqui é dois para um Vezes quatro Aqui é dois para um Vezes cinco Aqui é dois para um Vezes seis E aqui é um para um Vezes seis Então andar com o mestre cervejeiro É muito importante Feito isso Tu vai fazer o que? Onde é que está o menor número? O menor número é sete Então tu vai pegar sete Vezes, nesse caso Quatro Que dá vinte e oito Então tu faz vinte e oito pontos Vinte e oito Mais esses oito aqui Trinta e seis Se o teu marcador Ainda estiver lá no tabuleiro De jogadores Como o primeiro jogador Tu ganha mais um ponto Ah, e mais um detalhe Que está errado essa apontação Porque é o seguinte Tu pode gastar cada dez Mas em Ducatos Tu pode adiantar a matéria-prima Então esse jogador Poderia gastar vinte Esqueci de falar isso E andar um e um Pronto Então o menor dele Agora está no oito Então Oito vezes quatro Trinta e dois Trinta e dois Mais oito Quarenta E aí sim Aí se ele estiver em primeira Ele marca mais um ponto E também Mais os barris Lembrando que se ele tiver usado Essa carta aqui Ele bota mais um ponto Por barril Feito isso Acabou a apontação Quem tiver a maior apontação É o vencedor Tá Esse é o Heavens and A E o pessoal É um jogo muito bom Eu joguei aí Faz umas três semanas Que eu joguei Numa mesa Com quatro jogadores Foi uma partidaça Tá O jogo me deixou assim Enlouquecido O tema eu acho muito legal Pra quem gosta de cerveja Produção de cerveja E realmente É um jogo que Estava indicado É o melhor jogo Por razão mesmo É um jogo muito bom E eu recomendo Não tem no Brasil ainda Vamos ver se logo Alguém traz aí Certo Valeu pessoal Obrigado Até um próximo vídeo Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí